Olá amigos, estou de volta com mais um vídeo que mostra um pouco do dia a dia dos policiais de rota, desta vez embarcado na equipe da 4ª Companhia de Rota Vespertina, no primeiro dia após o sargento ter conquistado o tão almejado braçal de rota. É um gol, que é sério, mas a documentação tem disso aí. É chefe. Essa é a minha, não sei não, não aquela, não sei não, se não for bola aí. A CIDADE NO BRASIL 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 Tira a palmilha e bate aqui na frente Não tira não Note que tem direito aí Pega o outro Tira a palmilha aqui na frente e bate O barro que é esse aqui? Veja o barro que é esse aqui Veja o barro que é esse aqui Vai, vai Cala dessa roça Veja o barro que é esse aqui Veja o barro que é esse aqui Veja o barro que é esse aqui 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.